11 horas e 39 minutos, estamos de volta e eu vou dar aquela dica espetacular que eu sempre dou pra você, principalmente pra você que quer mudar de vida, ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro. Sabia que você precisa acreditar em você e estudar na UNIP? Faça sua graduação com o grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. Deixa eu ver aqui, é isso aí, 139 reais mensais, isso mesmo, a partir de 139 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história, aqui você pode, não perca tempo, inscreva-se já no vestibular da UNIP pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na UNIP você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045, chegou sua vez, venha para a UNIP e melhore de vida, porque aqui você pode! E por falar em você pode, você pode fazer sua denúncia, você pode ligar pra gente, fazer sua denúncia, participar conosco do programa da comunidade. A gente aqui é só a voz, viu minha gente? Só a intermedia aqui o negócio. Quem faz a denúncia é você, quem ouve é você, quem tem a resposta é você que está aí do outro lado. E por falar em denúncia, por falar em reclamação, a gente vai lá para o Águas Claras agora, onde Tatiana Sobreira está ouvindo a comunidade e vai trazer pra gente a reclamação da população do Águas Claras. Tatiana Sobreira, é contigo! É isso mesmo, Márcia! Aqui também fica próximo ao Parque das Graças, Zona Norte, recentemente também, aqui é onde fica a Avenida das Flores, Avenida das Torres, onde Manaus expande, né? E neste ponto onde a gente está, o bairro já passa por uma grande revitalização. O bairro ainda não foi nem entregue. Segundo informações dos próprios moradores, o Ministério das Cidades teve um investimento de quase 70 milhões de reais, onde a Prefeitura já vem executando as obras. Das ruas que estão sendo executadas as obras, esta onde nós estamos ainda não chegou. Estamos aqui, Dona Ana, vem aqui com a gente. A Dona Ana com os moradores. Opa, Dona Ana pela madrugada, quase a senhora leva a minha cabeça, Dona Ana. Fica com raiva, não, que a gente já chegou, mulher. Dona Ana, chateada porque a rua aqui ainda não recebeu devidamente as obras que o restante do bairro já está sendo contemplado, né? É verdade. Como a gente está vendo, as fotos chegam só até aqui, esse pedaço ainda não. A senhora pode mostrar a rua pra gente, então? Sim, muita lama. E devido ali na frente da minha casa tem muita lama, mosquito. Já peguei até dengue devido a essa lama aí. E a gente querendo uma resposta do seu Tadeu, que é o mestre de obra daqui de dentro. Que eu tenho certeza que o prefeito não está a par dessa situação. Isso daqui já é uma manilha que foi colocada num bueiro que tem aqui. Isso indica que já passou aqui pelo menos uma prévia, né? Daquilo que já está sendo feito no restante do bairro. E o que o seu Tadeu fala pra vocês? Fala que vão concluir, a gente vai atrás deles e por enquanto até agora nada. A gente quer a conclusão da nossa rua e do porteamento que a gente não tem ainda. Energia elétrica não tem? Não. Água? Água a gente já chegou já pra gente, mas no momento... Imposto já chegou? Também não. O IPTU ainda não foi cobrado? Ainda não. Até agora não. Os loteamentos que são daqui são loteamentos de... Já foi repassado pra vocês o título definitivo? Até agora não. Também vocês estão precisando. Agora me conte a história do que eles falaram com relação a essas ruas aqui. Eles disseram que não iam fazer por causa da igreja que chegou 3 metros a mais da rua. Que história foi essa? Bom, quem sabe explicar sobre essa situação é o meu vizinho aqui. Cadê o vizinho? Vizinho vem cá comigo. Qual é o seu nome, senhor? Elcio. Seu Elcio, qual é a congregação aqui? Essa congregação é a... Pentecostal. Tá. Essa daqui, que rua é essa? Essa é L-O-B-4, né? L-O-B-4. Mas porque nós estamos querendo... A gente não tem nada a ver com a briga deles com a igreja e a prefeitura, né? Então nós estamos querendo a nossa rua, entendeu? Nós estamos querendo o nosso saneamento básico. Nós estamos querendo o nosso asfalto aqui, entendeu? Nós estamos pisando na lama. Eu trabalho lá, sempre eu faço serviço lá com eles, né? E sempre a gente pedimos, né? Você, o Sultadeu, eles estão fazendo o serviço, mas estamos querendo. Aqui na nossa rua, entendeu? Então, aqui na Baixada, aqui, só pra terminar. A gente não tem nada a ver com a briga deles com a igreja, né? Mas estamos aqui no nome da comunidade, né? Nós estamos precisando dessa rua. Olha só a lama que está. Você pode ver como é que está a lama aqui, ó. Quando chove isso aqui, isso aqui fica uma porcaria, né? Mas se a gente está num trecho aqui, que Sidomir está mostrando, a gente vê em grande profusão, vários investidores vindo pra cá também. A igreja é essa aqui. A gente vê que o tamanho é grande. O que que aconteceu? Segundo eles, estão falando, criançada, só um pouquinho, a gente percebe o seguinte. Que mais ou menos, segundo informações daqui também, ela entrou uns três metros dentro dessa rua, que era pra fazer a continuação dos serviços que a prefeitura vem executando aqui. Só que não foi feito, segundo informações, porque o cabra entrou aos três metros e por isso não vão fazer. O que a sociedade daqui quer, os moradores querem, é que a prefeitura continue executando o serviço que tem aqui nesse local, o bairro é planejado, tem um distrito de obras pra executar a obra aqui. E até o momento, nada. Nada, nunca aconteceu nada aqui. A gente espera por obra pelo prefeito, o prefeito só faz pra meter as coisas e não cumpre, por causa que essa rua aqui, quando chove fica tudo cheio de buraco. Época de chuva, mas daqui a pouco, viu, a gente vai retornar sobre isso daqui. A gente tentou procurar também, mas vou deixar claro aqui ao vivo, nós tentamos falar com os responsáveis da igreja, não tem ninguém no local. Segundo informação dos moradores, nem do bairro eles pertencem. Eles são moradores de outros bairros e também aqui, nesse ponto, eles vêm pra cá e vão embora. E vocês, não tem nenhum dos moradores que fazem parte da igreja? Cadê o dono daqui? Não, a gente não é daqui. Quem é responsável da igreja? Não conheço. Eu conheço ele só de vista, só. Não sei como é que é, entendeu? Ele é morador daqui? Não, não é morador daqui. E os participantes da igreja são moradores daqui? Não, não. Eu só tenho uma filha aqui que congrega nessa igreja, entendeu? E aí, então, vocês não sabem com o que vai ser feito? Fica esse impasse? Não, a gente não sabe, entendeu? A gente só queremos que ele venha pra conversar com quem, com os pessoal da obra, né? Como é que tá? Porque as pessoas que estão precisando da rua aqui, né? Ou aqui, ou aqui, entendeu? Pelo menos pra fazer isso aqui, pra terminar, concluir, né? E do outro lado também, olha só aqui, o outro lado continua que as obras não continuaram, porque não tem condições. Mas a gente vai fazer o seguinte, a nossa produção vai tentar entrar em contato com os representantes dessa igreja, entrar em contato também, a Seminf, a gente já vai entrar em contato com a Seminf, pra saber o porquê da paralisação dessas obras aqui no Águas Claras, já que as outras ruas já estão sendo beneficiadas, o porquê que não chega aqui no local. Mas daqui a pouquinho, Márcia, a gente retorna com você com outras informações também daqui do local, a gente deixa as imagens aí ao vivo, é contigo diretamente dos estúdios, Márcia Lasmá. Obrigada, Tatiana Sobeira. Sabe como é que faz pra poder aparecer o dono dessa obra? Você não serve a prefeitura, porque nas imagens do Sidomir, que tá lá com a Tatiana Sobeira, eu não tô vendo nenhuma placa de autorização da obra. Pelo menos aqui, das imagens que o Sidomir tá pegando ali, eu não estou vendo placa de autorização da obra. Toda obra precisa ter uma placa, precisa ter uma autorização, mas qualquer construção tem que ter autorização, tem que ter o registro na prefeitura, pra saber até se ele tá sendo construído de acordo com o nosso plano diretor. Não dá é pra fazer uma obra de qualquer jeito, para, do nada, inclusive pro início, meio e fim, essa placa. Justamente pra evitar que as obras sejam abandonadas, como é esse caso aqui. Então, o que que acontece? Tem que fazer uma denúncia diretamente na prefeitura, pra que a prefeitura, se for até o caso, derrubar a obra. Por que não tá aparecendo ninguém? A obra tá abandonada. Derruba a obra. Se tiver ilegal, se tiver irregular, se não tiver autorizada, o último recurso aí é derrubar a obra. Então, a gente traz pra você aí, justamente, essa denúncia, inclusive pras pessoas lá do Águas Claras, pra trazer essa situação, se tá a obra ali, não tá construída no prazo certo e tá irregular, a prefeitura vai lá, notifica o proprietário se encontrar, que aí nunca aparece, e quando tiver contratou lá pra derrubar, aparece alguém. 11 horas e 48 minutos, você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada aí pela participação conosco. 3307-3951, 3307-3952. É isso que tá aqui no TPE, diretor? A Maria interditou, nesse fim de semana, a orla da Praça Digital Cristo Redentor, em Parintins, que corre o risco de desabamento. Olha só que situação. Quem vai trazer as informações pra gente é o Tadeu de Souza. A medida proíbe que as embarcações que fazem linha intermunicipal, realizem operações de embarque e desembarque de passageiros e cargas na área do pier da Praça Digital Cristo Redentor. Em virtude do risco da segurança, porque aqueles pirares de sustentação estão ruídos, vão acabar indo abaixo. Diariamente, a Marinha fiscaliza o cumprimento da medida, adotada pela agência local da Capitania dos Portos. A única área que eu vou estabelecer vai ser a rampa. A rampa é pequena, mas a embarcação para ali, desce o passageiro, para ali, pega o passageiro e vai embora. E, infelizmente, a Praça Digital, naquele momento ali dos pilares, escada ali do lado, está proibido ficar a embarcação parada ali. Em dezembro do ano passado, num laudo encaminhado à Defesa Civil Municipal, os professores da UFAM, Raimundo Vasconcelos, especialista em estrutura, e Jorge Pantoja, especialista em material de construção, recomendaram a imediata interdição da Praça Cristo Redentor. Segundo os engenheiros, toda a estrutura da praça está comprometida e pode desabar a qualquer momento. A interdição mobilizou o sinicato dos aquaviários, que reunirá na próxima segunda-feira, para discutir uma alternativa para as pequenas embarcações. Então a gente não vai questionar a questão da interdição aqui da praça, mas sim uma solução para que a gente possa, as pessoas que trabalham nas lanchas, nas embarcações de recreio, elas continuem trabalhando e atendendo as necessidades dos nossos produtores e das pessoas que precisam viajar. A Praça Digital Cristo Redentor foi revitalizada em 2007. Logo a seguir, sofreu três reformas nos anos 2010, 2011 e 2012. Com a interdição, os lances que funcionavam no local foram transferidos para a Praça dos Bois. Olha só, é um problema, viu? É um problema que traz o maior prejuízo e uma reação em cadeia. Atrapalha a vida aí das embarcações que precisam aí atracar e atrapalha a vida de quem está trabalhando aí, quem tinha os lanches, que acabava vendendo seus lanches para se sustentar. É um problema que precisa ser resolvido. 11 horas e 50 minutos, você que está aí do outro lado vai ligar para a gente participar e a gente vai trazer mais uma informação para você. No dia 23 de fevereiro, completa um ano que os camelôs começaram a ser retirados do centro de Manaus. Para a maioria deles houve prejuízo. Já a Prefeitura avalia o projeto como positivo. É o que a gente vai ver agora, aqui na tela. 1.032 camelôs saíram do centro e foram realocados há quase um ano. Agora eles são chamados de microempresários, mas trocar as ruas pelo ambiente fechado e organizado não foi um bom negócio para alguns. Não vingou, não vende aqui, não vende nada. Entre estar aqui debaixo dessa coberta, tudo bonitinho, e estar na rua pegando sol e chuva, preferia muito bem estar pegando sol e chuva e com dinheiro no bolso. Na Galeria Espírito Santo funcionam 308 lojas. Na parte de cima, pouco movimento. Essa senhora tentou vender bombons na loja de roupas para ver se aumentava o lucro. Não vende nada aqui, não vende ninguém, o que eu vou fazer? Dona Maria vendia cerca de 700 reais por dia quando trabalhava na rua. E aqui, o lucro diário é de apenas 30 reais. Quando aparece algum amigo da gente para comprar, ou cliente antigo que é fiel, que nem todos são fiel, né? Aqui a gente trabalha com cartão de crédito, tem toda a facilidade, mas não vende, não vende nada, não sobe ninguém aqui. Por aqui, muitas lojas e restaurantes estão fechados. O PAC municipal oferece poucos serviços. No local onde seriam colocados caixas eletrônicos, não há nada. Projeto muito bonito, felizmente chegou a esse ponto de eles hoje, a maioria das lojas estariam fechadas. Apesar da aparente sensação de prejuízos, a prefeitura diz que o projeto apenas começou e precisa de um prazo para se consolidar. E só depois, os resultados vão aparecer. Em alguns pontos com relação a prestação de serviço, a infraestrutura que a gente ainda precisa consolidar, mas acredito que isso não tem retrocesso. Pelo contrário, a população entende que ali tem um espaço que é mais adequado para ir fazer suas compras, tem conforto, tem segurança. Acredito que é uma questão de tempo para que a gente possa consolidar as galerias como centro de comércio popular. Para que a movimentação nas galerias seja maior, é preciso que todo o projeto esteja terminado e que todos os camelôs saiam das ruas. Cerca de mil ainda devem ser retirados. Eles aguardam a conclusão das obras em outras galerias. Todos os camelôs passaram por um treinamento para se adequar à nova forma de trabalho. O curso de qualificação deve continuar. Campanhas também vão incentivar as vendas para atrair clientes. Mas, no centro, a saída dos camelôs divide opiniões. O que você acha dos camelôs terem saído aqui da calçada do centro? Eu acho que ficou melhor, né? A gente tem livre acesso para passar. Mais espaço. Mais espaço. A gente não consegue mais, tem que se locomover até um camelódromo, né? Então, ficou ruim um pouco, né? Quem anda pelo centro tem mais espaço nas calçadas. Sem bancas e carrinhos é possível ver melhor as vitrines das lojas. Resultado positivo para os comerciantes. Digamos assim que melhorou 100% em termos do público poder andar melhor nas calçadas, da visuabilidade das lojas. Para muita gente, o visual melhorado nas avenidas e a tranquilidade foram os maiores ganhos até agora, com a saída dos camelôs. É, tem que ter paciência, gente. Não adianta também atropelar aí as coisas, porque, há exemplos de Fortaleza, por exemplo, de São Paulo, que tem centros comerciais e que funciona bem. A gente precisa ter isso aqui para poder organizar a casa e também funcionar bem. São 11 horas e 54 minutos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Ligue e participe. Enquanto você vai lá pegar o telefone para ligar, eu vou aqui te dar um recado. Vem comigo. Varicel Comprimidos é o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorroidas. Agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas. E vejam aí como é que o Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para os tratamentos dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça Varicel. Não troque de produto, troque de farmácia. Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Aproveitando aí que a gente está falando de saúde, qualidade de vida, a gente vai conversar agora com o Ricardo Passos, que é chefe do Departamento de Vigilância Sanitária lá da FVS, a fundação, que é convidado da gente aqui, que vai conversar conosco sobre essas doenças aí que estão dando dor de cabeça, principalmente a malária. Muito obrigada, seja muito bem-vinda ao programa. Vamos conversar um pouquinho sobre a malária, dengue e adjacentes. Até porque a gente acabou de ouvir, não sei se eu estava vendo o programa lá dentro, acabou de ouvir ali uma observação, Tatiana Sobreira está lá no Águas Claras, e uma das moradoras disse, aqui está cheio de lama, peguei até dengue por causa disso. Enquanto que a gente sabe que o mosquito da dengue não prolifera em água suja, ele só prolifera em água limpa. É isso mesmo? Isso. Inicialmente, bom dia. Obrigado pelo convite. É isso mesmo. Eu acho que a gente precisa, mais uma vez, esclarecer a população. O mosquito da dengue gosta de água limpa, água parada sim, mas dentro de depósitos artificiais que normalmente estão dentro das nossas casas. Então, são latas, todo tipo de lixo descartável que acaba acumulando água, pneu, caixas d'água, mas água limpa. A água com lama, a água que tem lama, ela não é propícia. Quando tem uma população muito alta de mosquito, às vezes pode ocorrer sim de você encontrar algumas lágrimas, mas não é comum o mosquito da dengue se desenvolver, se criar nesse tipo de criadouro. Quanto tempo a água tem que estar parada para que os ovos do mosquito da dengue virem ali aquela larvinha e virem o mosquito? Quanto tempo que a água tem que estar ali para parar? Olha, na verdade, a gente não conta o tempo da água parada, mas sim o ciclo de vida do mosquito. Após a fêmea colocar os seus ovos na parede do depósito, na parede do recipiente, esse ovo entra em contato com a água. Então, até em dois dias é liberado a lava do ovo e em até dez dias ou menos, a gente já tem o mosquito adulto sendo eclodido daquele criadouro e estando apto a picar as pessoas. É importante, a gente não tem mais como falar do Aedes aegypti sem falar do chikungunya. O Aedes aegypti é um vetor, que normalmente chamam de vetor. O Aedes aegypti é o mosquitinho, aquele mosquitinho que tem as perninhas ali listradinhas e ele é um vetor. O que é um vetor? É um bicho que leva, um inseto que leva doença de um lugar para o outro. É isso, falando assim a grosso modo, mas para a gente poder entender. E agora o Aedes aegypti aí com a situação do chikungunya também é um vetor do chikungunya. Qual é a diferença do chikungunya para a dengue? Bom, só complementando o que você falou, realmente é o mosquito que transmite. Ele que suga uma pessoa, na hora que ele suga o sangue, se essa pessoa tem o vírus ou da dengue ou do chikungunya, o mosquito se infecta, fica doente e passa a transmitir quando ele picar uma outra pessoa. Então é isso que a gente chama realmente de vetor. A diferença do vírus entre dengue e chikungunya. Os sintomas iniciais são muito semelhantes, que é a febre alta, uma febre abrupta, alta, mal-estar. Mas a diferença básica que vai diferenciar a dengue e chikungunya é que a dengue tem uma dor muito grande na musculatura, no corpo em geral e a chikungunya, essa dor é caracterizada nas articulações. Então seja no punho, seja nos cotovelos, seja nos joelhos, diretamente nas articulações, uma dor muito forte. E que perdura por mais tempo também. Sim, a chikungunya pode perdurar por muitos, até anos. A gente ainda é a primeira vez que está entrando no Brasil, então a gente não sabe como vai ser a evolução dessa doença no nosso país. Mas a gente tem muita preocupação porque temos muito mosquito. Então isso já é indicativo de que ela vai ocorrer em algum momento. No ano passado, muita discussão sobre esses primeiros casos que foram aparecendo aí do chikungunya, principalmente dizendo ah, são casos importados, são casos que estão vindo de fora. Mas, gente, é um perigo. O mesmo caso vindo de fora, o mesmo caso sendo importado, se a pessoa chega aqui doente, lá vai o Aedes aegypti picar e passar o vírus do chikungunya para as outras pessoas. Já ficou, como é que está hoje esse número? São casos importados? Já teve algum caso daqui da região? Como é que está esse número hoje? É, nós temos realmente casos que foram de pessoas que foram para os locais de transmissão, como você falou, e acabaram adoecendo aqui no município de Manaus. Nós temos sete casos confirmados, importados. No último mês, agora, nós registramos dois casos de pessoas que residem em Manaus, mas contraíram fora, na Colômbia, na Venezuela. Mas isso já é realmente um risco porque essas pessoas trazem o vírus e podem disseminar esse vírus para os mosquitos que aqui estão vivendo com a gente. Existe uma determinação, assim, por área para a ocorrência desse mosquito? E eu lhe digo isso porque o Ivan Nascimento, e aí eu vou dizer para você, não faça isso em casa, minha gente. Mas o Ivan, que é apaixonado pela Marina, que é a netinha dele, neta filha do Ivan, é muito pequenininha e ele estava muito preocupado com isso. O que ele fez? Ele deixou alguns recipientes com água parada, água limpa, mas ele ia lá conferir. Ele estava me dizendo aqui no meu pensamento. Todo dia ele ia lá conferir. E acabou fazendo esse teste. Deixou duas semanas a água parada e não apareceu nem larva, nem ovos, nada disso. Existe essa determinação por região, já que ele mora na região centro-oeste, é, Ivan, tua região? Na região centro-oeste, existe essa determinação? Olha, existe. Hoje o dado de Manaus, especificamente, ele foi encerrado no levantamento do índice do vetor, da presença do vetor, no dia de ontem. Então, hoje a Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável pela estação de controle, vigilância e controle, da Dengue e Chikungui no município de Manaus, está se reunindo para fazer essa avaliação das áreas onde mais tem ocorrido a presença do vetor. No último levantamento que foi feito em outubro, Manaus foi considerado de médio risco. Mas, ainda assim, muitos bairros de alto risco. Então, a gente sempre trabalha, existem bairros, realmente, que têm uma presença maior, seja ele devido a um problema de falta d'água, então a população tem que acumular água para o seu uso doméstico, ou seja ele pelo problema do lixo, né? Muito lixo acumulado nas residências, isso pode acarretar. Manaus, ele estando considerado de médio risco, qualquer bairro pode ter o vetor. Então, acho que o seu colega deu sorte, porque eu, na minha residência, eu tenho que fazer o cuidado com o pote de água do cachorro, porque, se não, semanalmente tem a presença do mosquito. O Ivan Nascimento, para quem ainda não sabe, é o diretor do programa. Olha só a pergunta que o cara me faz. Não façam isso, minha gente, por favor, não façam isso em casa. Ele fez aí, numa atitude desesperada, para evitar que a marininha, coitada, fosse contaminada com a dengue, né? Mal sabia ele que ela vai para a escola, viu, Ivan? Tem que ir lá na escola também reclamar. E quando o nosso entrevistado fala sobre lixo, ele não está se referindo àquela lama nem nada disso. O senhor está se referindo, aí me corri se eu estiver errado, às tampinhas de garrafa pet, aos copinhos descartáveis. Todo material descartável, né? Lata, pote, qualquer tipo de plástico que possa acumular água. Nós não estamos falando lixo orgânico, né? Lixo orgânico, ele vai ser enviado para o aterro sanitário. Mas assim, esses depósitos, qualquer recipiente que possa acumular água da chuva. Estamos num período que chove praticamente quase todos os dias. E é dessa água limpa que o mosquito gosta para se criar. E você aí de casa pode ligar e participar. Aproveita essa oportunidade. Você que tem alguma dúvida sobre a dengue e sobre a malária também, que a gente vai conversar também sobre a malária, viu? 3307-3951 e 3307-3952. Esse é o momento para você tirar todas as suas dúvidas sobre o mosquito da dengue. Outra coisa que eu quero falar aqui rapidamente, aqui sobre o mosquito da dengue, para a gente poder mudar de assunto. Mas você aí de casa pode continuar ligando sobre dengue e sobre malária, viu? Que a gente vai conversar aqui até o final da entrevista com o chefe do nosso departamento aí, da nossa Fundação de Vigilância Sanitária. E a gente acabou indo aí às ruas para justamente questionar. Inclusive, eu tenho um amigo que pegou malária, contraiu malária agora recentemente, mora ali no Tarumã. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir. Porque a malária, originariamente, é um mosquito rural, né? Ele é um mosquito rural. E a gente traz essa problemática hoje para a nossa região. Então, a gente vai ouvir aí que algumas perguntas foram feitas pela população aí com a nossa equipe de reportagem. Vamos ouvir a primeira. Vai lá, Ivan, solta. Doutor, gostaria de saber como é transmitida a doença malária. Bom, a doença malária, né? Assim como a dengue ou outras arboviroses, é transmitida pelo mosquito. Nesse caso, é o mosquito anófiles da Arlíngia. Então, realmente, ele é um mosquito que ele vive no ambiente natural dele, que é no meio da mata, né? Mas ele, ao picar, né? Uma pessoa que esteja com a malária, que esteja com o plasmódio da malária, ele se infecta e, a partir de um tempo, né? Que o parasita se desenvolve no mosquito, ao picar novamente uma pessoa, ele transmite esse parasita. Então, a malária, ela é transmitida pela picada do mosquito anofelino. Do mesmo jeito que acontece com a dengue? Do mesmo jeito com a dengue, né? A diferença entre as duas doenças é que a dengue é considerada uma doença urbana, porque o mosquito se cria em depósitos artificiais, onde o homem vive, e a malária é considerada mais rural, né? Ou em áreas de mata, pois o mosquito se cria em alagados naturais dentro da floresta. Tem tela espectador na linha do programa da comunidade, lá da Cachoeirinha. Alô! Alô! Como é teu nome? Diane. Diane. Diane, qual é a tua pergunta aqui para o seu Ricardo Passos, que é biólogo lá da Fundação de Vigilância Sanitária? Ah, o que eu quero falar é que aqui atrás de casa está tendo um vazamento de água. Aí está cheio, uma poça de água e está cheio de mosquito. E eu já liguei para lá denunciando para eles virem ver o vazamento, eles não veem e está dando muito carapanã. Entendi. Está tendo um vazamento e ela está reclamando que tem mosquito, tem muito mosquito. É importante que a gente diga mais uma vez aqui que para poder proliferar os ovos do mosquito da dengue, tem que ter água parada, não é isso? Exatamente. Nós vivemos na região amazônica, uma região de alta humildade, que é propícia para a proliferação de diversos mosquitos. Existe um mosquito comum, que a gente chama de carapanã comum, que faz os unidos no ouvido, né? Aquela coisa horrorosa. E ela se cria, esse mosquito se cria em águas paradas em coleções diversas, principalmente até em coleções contaminadas. Então, provavelmente, se essa água parada apresenta alguma contaminação ou alguma sujeira, deve estar sendo um criador desse mosquito carapanã comum. Isso é uma coisa que eu não sabia. E não um mosquito da dengue. Olha só que interessante isso aqui, isso aqui eu não sabia. Eu não sabia que aquela água, ela tem que ser limpa também ou pode ser limpa ou suja? Para o carapanã comum, pode ser até água suja, água contaminada. A água também faz proliferar o carapanã. Aquele carapanã que não transmite nenhuma doença, que só te incomoda. Que coça, que pica, coça, que faz aqueles unidinhos no ouvido. Que eu só lembro do meu pai, que o meu pai dizia, eu até aguento a picada. Mas aqueles unidos no meu ouvido, eu não aguento. Meu pai sempre comenta isso, que é horrível, a gente não consegue dormir, né? E ele também é criado ali no... Ele se cria na água, como todo mosquito, ele também se cria na água. Então pode ser que esteja ocorrendo isso. O que é importante ressaltar para a população. A ação dos agentes de saúde, ela é de orientação. Então os agentes vão entrar na sua casa, fazer a orientação correta de como deve se proceder. Mas a responsabilidade é do morador. Se está havendo algum vazamento dentro da residência do morador, ele deve providenciar a correção disso. Se é na rua, por algum rompimento do encanamento, ele tem que entrar com o contato com os responsáveis para que isso seja corrigido. Mas a gente tem que ter em mente, e a participação da população é fundamental, que é de responsabilidade de cada um, de cuidar do seu lixo, não deixar a água parada para que a gente diminua a proliferação desses mosquitos. Ok, vamos ouvir mais uma pergunta da população aí, dos telespectadores do programa da Comunidade. Não perdem um dia ou agora e fizeram a pergunta para o seu Ricardo. Vamos lá, Ivan. Me prevenir da doença da malária. Como é que se previne da doença da malária? Bom, a melhor maneira de se prevenir é doença da malária. É, primeiramente, não adentrar áreas de mata, principalmente nos horários de pico. Os horários de pico que a gente fala, que o mosquito gosta de vir picar a gente, é no entardecer ou no amanhecer. Se ele tiver essa necessidade, se ele morar, é que ele faça uso de proteção mecânica. Então, ter lá suas portas e janelas dentro da residência, naquela área de risco. Usar um mosquiteiro impregnado com inseticida ou outro tipo de mosquiteiro, para que o mosquito não venha a picar. Ou a fazer também o uso de repelentes. E é importantíssimo, se há um sentido sintomas, procurar uma unidade de saúde, para que seja feito o diagnóstico. O diagnóstico é rápido, é a gota espessa, vai levar um furinho no dedo. Em meia hora, mais ou menos, ele já tem esse resultado. E se for positivo, ele vai receber a medicação que é gratuita, entregue pelas unidades de saúde. Só para a gente saber, então, e aí a pergunta, a dúvida é pessoal aqui, né? O mosquito da dengue hoje, até porque nossos hábitos aqui do Amazonense, a gente não fica só na área urbana, né? O que a gente mais gosta de ter nossa casinha lá no sítio, que um dia ainda vou ter a minha, se Deus quiser, viu, Ivan? Para a gente ter de novo ali, lá em Presidente Figueiredo, com a cachoeira no fundo. Olha o sonho, né? Ter aquela casinha lá no sítio, tem muita gente que mora lá no Tarumã. Existe ainda essa delimitação ou ela foi um pouquinho... Essa delimitação agora está sendo mais relaxada com relação ao mosquito? Por quê? Esse mosquito está vindo para a cidade ou ele vai ficar mesmo onde tem muita floresta, muito verde, muita mata? Como é que está funcionando isso hoje aqui? O mosquito da malária, ele vai estar, sim, nessas áreas. Por exemplo, o Tarumã é uma área de transição. Você tem uma mata ali, então existem criadores naturais. Então, ele vai ter esse contato com o homem. À medida que o homem está avançando, né, cada vez mais próximo à mata, ele está indo cada vez mais na área de risco onde o mosquito existe. Então, isso não vai deixar de acontecer. Agora, o que nós temos visto também é que o mosquito da dengue, à medida que essas áreas estão começando a ser cada vez mais habitadas, né, com a população aumentando, e cada um deixando o seu lixo, deixando o seu recipiente, o mosquito da dengue também está começando a chegar nesses locais. Então, é importante ter esse cuidado, viu, minha gente? Você pode participar ligando 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto a gente não recebe a sua ligação para fazer a pergunta para o seu Ricardo Passos, que é chefe do Departamento de Vigilância Sanitária da Fundação de Vigilância Sanitária, e está tirando dúvidas hoje sobre a dengue, tempo chuvoso, está caindo muita água, água limpa, que vai acumular e pode proliferar o mosquito da dengue, e também vai falar sobre, está conversando conosco sobre malária. Enquanto você liga para tirar a sua dúvida, vamos à rua para ouvir mais uma pergunta do nosso telespectador. Doutor, existe um teste rápido para saber se eu estou com malária? Ele acabou de falar sobre isso. Existe, né? Existe tanto o diagnóstico que é, a gente chama de padrão ouro, que é fazer a lâmina, né, que é rápido, e existe um teste rápido mesmo, onde também é feito em alguns locais onde não tem laboratórios. Então, a gente preconiza. Teste rápido é um teste industrializado, que utiliza uma enzima para fazer essa avaliação, mas isso é mais utilizado em áreas onde a gente não tem os laboratórios normais de diagnóstico. Qual é esse teste? Não, é um teste rápido. A pessoa vai lá, vai furar o dedo e vai coletar o sangue da mesma maneira. Só que ele tem um kit, né, na verdade é um kit rápido, que ele vai dar uma coloração que vai dizer se está positivo ou negativo para a malária. Mas todos os laboratórios, todas as unidades de saúde de Manaus e a maioria das unidades de saúde dos municípios estão aptas a fazer a lâmina, a coleta de lâmina, que é o diagnóstico ouro, né, e rapidinho, em 30 minutos, você tem o resultado dessa lâmina. Ok, vamos para mais uma pergunta da rua, vamos lá. Doutor, eu já tive malária. Há o risco de eu ter de novo? Eu vou te responder. O pobre do Amaral Augusto já... O Amaral? O Amaral me disse que ele teve umas 40 malárias. Foram 40 malárias. Presta atenção, o Amaral Augusto, que é o nosso apresentador que está de férias, né, ele disse que pegou aí umas 40 malárias. O trabalho dele era um trabalho justamente para conhecer nosso interior aí, os municípios, vivia no interior. E o Ivan Nascimento, nosso diretor, está dizendo agora que ele pegou, que o pai dele pegou cinco vezes. Então, como é que é isso? Como é que fica o organismo? Como é que fica a nossa resistência com relação a tantas malárias assim? É, a malária, né, a gente... O nosso organismo, ela não cria uma imunidade, uma proteção específica contra o plasmodo da malária, né? Seja ele o vivax, o falcípro, ou até uma malária mista, que você pode ter as duas. Então, se você está exposto na área de risco, você vai pegar tantas vezes que você for exposto. E como é que é o negócio das cruzes? As cruzes, em relação ao exame que é realizado, é o número de parasitas que é encontrado nas células. Então, quanto mais cruzes, mais grave, né? Infectado você está. Mais infectado você está. Então, mais grave você pode ter os sintomas. É a situação da carga viral, é isso? Seria mais ou menos isso. É, seria mais ou menos isso. Vou fazer um paralelo aqui com o HIV, porque o HIV tem a situação da carga viral, e que você tem que se medicar e tudo, para diminuir essa carga viral, que diminui o risco de... Exatamente. Então, normalmente, quem apresentar mais cruzes, pode ter os sintomas mais fortes, né? Então, mais febre, mais dor, mais calafrio, mais dor de cabeça, enfim. Então, quanto mais infectado, mais ele vai sofrer com a malária. Mas ele pode pegar inúmeras vezes a doença. Já que a gente está fazendo enquete na rua, vou fazer uma enquete aqui na redação. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Luana, tem alguma pergunta para fazer com dúvida sobre a malária? Nossa produtora aqui, nossa... Já, minha filha? Ivan, qual foi a outra pergunta que você falou para mim aqui? Ah, sim! O Ivan está conversando aqui comigo, né? Que é essa voz do meu pensamento, que nunca se cala, graças a Deus. Ele está dizendo aqui o seguinte. Quando se pega, por exemplo, a hepatite, fica aquele vírus da hepatite lá no fígado, né? Com a malária acontece isso? Quando você melhora dos sintomas, toma uma medicação, fica alguma coisa registrada no sangue de que você teve malária? Olha, fica, né? Na verdade, toda doença, a gente fica um registro no sistema imune, né? Então, a gente fica lá, os anticorpos que são criados, eles ficam como uma janela onde a gente consegue detectar. Para a malária específica, tem a malária por plasmódio cruze, desculpa, por plasmódio vivax, onde ele tem uma fase que ela fica latente no fígado. Então, muitas pessoas têm, mesmo tomando a medicação, esse plasmódio pode ser resistente a essa medicação e essa malária pode retornar. Isso vai ocorrer no caso de vivax, não de falcípro. A falcípro, você tratando, ela acaba matando todos os parasitas que ocorrem. Muito obrigada, viu? Por ter vindo ao nosso programa, viu? Obrigado a você. Muito obrigada, qualquer coisa a gente avisa, tá? Tá ok, obrigado a vocês. Ok, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. A gente vai para um rápido intervalo já, já. A gente está de volta, não sai daí não, hein?